Olá amigos, aqui é Aquele Cara, continuando a nossa série Let's Play do Banjo e Kazooie Nuts & Bolts aqui no Xbox, a gente tá, opa, tá com o carro já bêbado aqui, caindo de lado, mas continuando aí a nossa série, tem link na descrição para todas as partes anteriores, a gente precisa de mais e mais digues, então agora tem aqui aberto o Nutty Acres Atos 6, pode ser um lugar divertido a gente explorar agora, não faço ideia do que que nos aguarda e vamos descobrir juntos aqui então, então já vai se acomodando, já vai deixando o seu joinha por aqui e vamos lá pegar a nossa primeira missão, o coco aéreo, ok. Pip procurando onde colocar suas habilidades de voo em bom uso Banjo, então o coco aéreo está sempre procurando por novos recrutas, para conquistar um lugar nas nossas fileiras tão distintas você precisa ganhar uma corrida aérea ao redor da ilha. Siga os portões aéreos e me derrote até o fim do curso, eu convidei alguns amigos para a gente não ficar tão sozinho lá em cima né. Então basicamente uma corrida de avião, isso aqui. se a gente for com um veículo ali que incapaz de voar não vai fazer muito sentido, então aqui dos nossos a gente tem algumas coisas voadoras, eu não sei, talvez essa aqui seja mais rápida né, vamos ver. se a gente tem que fazer outro veículo difícil chutar de cara, vamos jogar um pouco e depois a gente vem. dá para atirar no pessoal também né. A gente não está ganhando o lugar né, esse é o problema aqui. agora ganhou um. agora ganhou um. agora ganhou um. agora ganhou um. não consegue tirar. não consegue tirar. a distância aqui. não consegue sair. você perdeu alguns lugares ali né. não dá para pegar vácuo dos outros aviões ali. Não, acho que a gente vai precisar de alguma outra coisa Será que a gente tomou uma rota um pouquinho mais rápido daquele ali, não é? Não, não adianta completar essa corrida, ele está muito lento A gente vai precisar de algum motor mais forte do que isso, né? Ah, ali tem diferentes velocidades, dá para ver pelo gráfico ali É, ia precisar de algum de altíssima velocidade e capaz de voar ainda Tá, deixa eu deixar isso aí por enquanto que aí depois a gente faz outro veículo Não sei se todas as outras provas vão ser de corrida também A gente vai ver tudo o que eu preciso fazer e depois monta de uma vez, né? Vamos ver Opa, apertei o botão errado Acho que vai ser tudo corrida, tá? Aqui ó, cabeça a cabeça A temporada seca faz o clungo ficar todo quente e suado É, isso foi informação demais, eu achei que você não podia feder mais do que isso Bom, pelo menos o leito do rio seco faz uma boa pista de corrida com muitas batidas O urso pode se juntar ao clungo para um pouco de bateção aqui na corrida Corrida é simples, siga os checkpoints através do rio E o primeiro a chegar ao número de determinado de voltas é o vencedor Então O que que a gente tem de mais rápido aqui, né? Até que esse snake train aqui pareceu rápido, né? Só não sei Ou quão rápido, né? Ah calma, tinha um outro lá para baixo Deu 13 Esse aqui ó A velocidade é aparentemente ok Se não, depois a gente cria aqui também Ah, não tá caindo peça ali e tudo Ah Aí não tem como, né? Aí fica realmente complicado Com o carro caindo aos pedaços ali Ah Nossa, mas esse circuito oval, isso não né, agora vai começar a ter mais curvas também Vamos decorar o traçado antes de mais nada, porque a gente já está em segundo até Ali era complicado aquele setor Depois um pouquinho a gente está atirando instância, eu gostaria de estar atirando mais do que isso Opa, ele errou ali, ai, deixa eu ver também Ah, não passou, se tivesse acertado o checkpoint ali Puts, que triste, chegou tão perto ali por causa do erro dele Não sei se a gente vai ter esse luxo de novo Ali já disparou né Aqui está até o terceiro ou segundo lugar ali só Quem sabe ele erra né Ah, chegou ali Tá, idealmente um carro um pouco mais rápido que esse Como não estava realmente esperando que o urso fosse perder né, está estranhamente decepcionado e desapontado Ah, esperou demais da gente amigo, esse foi o seu pecado Ah, nenhum deles leva a velocidade acima disso aqui também Ah, nenhum deles vai Vai muito além ali Deixa eu ver esse snake train Se ele funciona Ah, mas me pareceu um pouco mais rápido que o outro cara Aqui ó Aqui ó Ah, tá mais rápido, com certeza Não sei, o controle que não faz uma maravilha Aí é que a gente não vai acostumar também É, vamos botar para recomeçar Mas esse carro ele tem a velocidade que a gente precisa Ah, agora que eu vi que eu estou com uma roda menos né Eu acho É, isso explica um pouco os problemas aqui Tem uma roda menos no carro Tem uma roda menos no carro É, o que está rodando tanto A gente vai ter que ir arrumando tanto esse carro aqui como o avião lá Ah, é, agora que eu vi Agora que eu vi Agora que eu vi Agora que eu vi Está voando ali o... Como é? Não, eu quero arrumar esse negócio Não estou lendo ali Porque está salvando aí em cima Workshop, tá Tem um motor de força ali Ah, tem um motor de força ali Ah, já está com um motor que poderia ter né Então a gente pode só modificar o veículo e pegar Ah É, tipo, quem sabe com a... É, agora tem rodas ali Será que isso... Isso basta? Vamos gravar E aí... Criar no... Começar Começar Se a roda não cair já é uma vitória aqui Tá Agora ficou bem mais fácil de... De controlar Continua batendo de cara mas o carro não está escapando Por qualquer coisa aqui É, tipo, tem que mexer na customização senão não adianta O tempo que estava perdendo Um carro caindo aos pedaços ali Aliás Se fosse o carro antigo teria... Teria rodado já Agora Agora o perigo é até bater um recorde aqui E aí 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 Ah, tomara que dentro do azul ainda que eu peguei o troféu Ah, não, é grande o circuito Ah, foi bom, foi bom Ah, e mais uma dig para coleção Muito rápido, mas o Kongo sabe que o urso pode ir mais rápido ainda Ganhou uma dig de qualquer modo, mas deveria tentar ir ainda melhor Olha, não, obrigado Uma dig pra mim já está assim de excelente tamanho Mas por que o nosso carro ficou aqui pra cima? Grandes questões sem resposta Tem mais coisa lá pro lado da base aqui Abriu pouco O que eu achei que isso aqui iria abrir automaticamente pra gente? Aqui desse lado Esse abre Voltamos pra cá Opa Sempre estou confundindo o botão da missão com o carro Então, doido para partir É o nome dessa dig O que está errado, Rumble? Você está parecendo um pouco estressada O marido tolinho sumiu Bem quando o navio de carga chegou pra pegar a colheita de nozes Só o Mumbo pode aprovar as nozes pra um envio Então o barco não vai esperar E aí as nozes não vão a lugar nenhum Você vai pegar todas as nozes pra aprovação do Mumbo E o marido inútil provavelmente está caçando caranguejos nas dunas Certifique-se que todas as nozes estejam a bordo Senão vamos ter uma grande perda aqui O Goku já vem com um carro pronto, recomendada Só vai ter que ver pra onde é que a gente tem que levar isso aqui Um carrinho chato de controlar Bora, 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 bora Aqui ó Passou na inspeção já É E agora levar pro outro lado Então Legal Primeiro mostra pra ele Depois leva Lá Do outro canto Nossa Foi ousadia pegar essa ponte aí E o inimigo agora é mais uma carga Pra gente levar Tá bom Chegamos lá Foi a tempo do Tempo do troféu ali Banjo Banjo trouxe Os corpos enviados ali Muito bem A facenda vai ganhar um grande bondo esse ano Então o Banjo também vai ganhar uma grande recompensa Ótimo Assim que eu gosto Uma dig Rápida de fazer Tranquila Sem muita dificuldade Não dá pra falar isso de Quase nenhum Mas essa aí foi molezinha Era outro Toca na água ali Ah não Tem uma ilha ali Doideira Bom Resta Fazendo ondas agora Isso aqui tá realmente começando a ficar cansativo Aquele TT Acha que pode me derrotar em tudo Confia em mim Cara Eu sou nolento aí Se ele Tiver Qualquer competição Você Tá no papo Bom Chega disso Ele já me derrotou na terra Ele já me derrotou no ar Então vamos ver como é que Ele se sai na água Uma corrida ao redor da ilha A barco Dessa vez o senhor informa aí Vai ser aquele que Vai ficar sorrindo Então Vamos experimentar aí a pista Siga o curso ao redor da ilha E passe por todos os portões Parece que todo mundo Da fazenda está por aqui também Para competir A gente vai precisar de um Um barquinho bem capaz aqui né Não sei se eu tenho algum pronto aqui Ou se a gente vai ter que fazer Tem esse Tem esse Lindo velho Galera ali vindo aqui Largar Tá bom Agora virou Wave Race 64 Virou que eu gostava bastante inclusive Bateu uma nostalgia aqui E olha que milagre Aparentemente tem um carro que já estava Um carro não né Um carro não né Um carro não né Um carro não né Um veículo Que estava pronto de cara Para vencer a corrida Ah é que eu adoro traçado aqui para sempre é assim na área, já está saída ali super linha reta, se agora eu tenho que chegar no tempo azul não sei, está bem na frente, passam suas aportes, o tempo está acabando, mas a chegada está ali também vai ser por pouco de todo modo, acho que vamos lá, um pouquinho, um pouquinho muito grande essa reta afinal, nada mal, nada mal mesmo, leve a diggy por enquanto e volte para melhorar em alguns segundos o seu rápido, não vou voltar um pouco demais para mim tá, mas porque não é nosso carro aqui, ah, fomos largados aqui tá, tudo bem, pode voltar então para a cidade na cidade, porque de lá a gente já consegue pegar aqui ó, tem 3 digs para conquistar, não é pouca coisa não, tá caindo aqui no carro, uma, duas, um, opa, ah tá difícil olhar para essa aqui, é para longe, isso, esse desafio, até na cidade aí, do nada e aí abriu outro treco ali, mais uma fase, ali o Minaca, o urso está jogando bem, então o mundo tem uma recompensa especial com novas partes de veículo, estão na loja, e aqui tem umas notas, ali ó, tem um monte de coisa tá ótimo, tá ótimo, só vi que tem umas notas musicais aqui em cima, vamos aqui a gente pega ela, tem vontade de coletar, não sei se vai ter como fazer ali, ali ó, tem um monte de, dá para dar um pulinho ali né, maluco, tem uma caixa aqui de entrega, também, mas vem para cá, vem do lado do próprio Mumbo aqui ó, tá aí Mumbo, mais uma caixinha para você, dedicar aí pegando colecionáveis ali, conforme eles aparecem né, ali ó, outra nota musical ó, no jeitinho aí, tudo errado, mas... olha ali ó, só nos macetes aí para escalar, tem nota ali para o outro lado também, vamos ai.. e vamos aqui, quase caiu Vamos pegar essa outra caixa que tá aqui ó Acho que as notas que tinham aqui em cima a gente pegou agora então Ó Mungo mais uma entrega aí pra você espero que aprecie Mais uma rodinha pra não correr horrível a gente ficar sem roda de novo Já tinha uma ali pra gente e essa aqui também A gente já leva lá só pra ficar os objetos no mapa né Tentar deixar tudo arrumadinho Pegando mais 3 digs hoje já progrediu legal na campanha Acho que era uma boa saideira ter pego essas partes Então com isso eu vou deixar por aqui mais um episódio da nossa série Do Banjo Kazooie Nuts and Bolts Espero que vocês estejam se divertindo Joinhas, comentários e compartilhamentos são sempre muito apreciados E a gente se vê na sequência Valeu galera, aquele abraço e até a próxima